Música Esta é a Antonella. Ela tem 3 aninhos. Ela foi protagonista de um vídeo cheio de coragem e determinação. Por usar uma prótese na perna esquerda, ela acabou tendo bastante dificuldade para escalar um morro de terra. Mas você acha que ela não conseguiu? Está muito enganado. A Ju, vai você. Você sabe? Você consegue? Não, não cai. Você é forte. Música A Antonella é de Pérola do Oeste, no Paraná, e nasceu com uma doença rara, chamada a genesia inferior esquerda, que causa a atrofia da perna por parada de desenvolvimento na fase embrionária. A ausência da sua perna fez com que a Antonella usasse uma prótese para se locomover com mais facilidade. Em seu Instagram, a menina, com a supervisão da mãe Franciele, posta várias fotos e vídeos lindos do seu dia a dia com a família. Um de seus vídeos mais famosos é este, em que a Antonella, após ser encorajada pela mamãe, subiu um morro de terra sozinha, deixando todo mundo muito orgulhoso. Viu como você consegue? Olha aqui pra mim. Luana, para a Rede Web TV, a sua TV online. A Antonella é de Pérola do Oeste, no Paraná.